Oi pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo do canal de brinquedos em português Hoje trago para vocês algumas delícias mastigáveis do Angry Birds São balinhas e chicletes da coleção meio da Hello Kitty E conforme mostrei em outros vídeos, já mostrei da Hello Kitty E agora vou mostrar aqui do Angry Birds Então eu tenho essas duas aqui, que são parece que o nariz do porco E o bico do passarinho vermelho São balinhas Tenho essas outras duas balinhas aqui, que mostram, olha só Bombs Away e Angry Birds, conforme a gente mexe E esse é a bomba, o bomba preto E esse aqui é o pássaro vermelho E aparece depois escrito Angry Birds, conforme a gente mexe Essa é um chicletinho, acho E também tem aqui Que eu espero que seja mais gostoso que o outro da Hello Kitty Esse pássaro vermelho aqui, no formato meio que de uma bala Um pirulito, não sei Nós vamos experimentar cada um desses E dizer para vocês qual desses é o mais gostoso Então eu vou tirar todos esses da embalagem E eu já volto para mostrar para vocês Bom pessoal, já tirei todos da embalagem E eu abri primeiro esse aqui, já Que é um chicletinho do bomba Esse aqui E é aquele chicletinho meio de corda Eu já vou começar experimentando esse A minha amiga está aqui do lado E ela vai também experimentar Ele é bem gostosinho Tem um pouquinho de gosto de azedo E é um chicletinho Esse aqui é no sabor meio morango, meio azedinho Mas é um chiclete que não dá para fazer muita bola, sabe É um chiclete um pouquinho mais duro Então se você gosta de chiclete Talvez esse não seja muito mastigável O bom é que vem bastante Ok, esse aqui já testado Agora eu vou testar esse aqui Parece ser mais gostoso, hein Hum, bem gostoso Eu vou começar então com essa casquinha aqui Que parece ser uma casquinha de açúcar Hum, ela é bem durinha É mesmo uma casquinha de açúcar É açúcar, assim Com tintura, assim E com corante Não é nada demais também Assim, é só um pouquinho dura Será que eu como olhinho? Vou dar uma mordida aqui No rabinho dele Hum Tem um gosto meio de gelatina Assim, meio Meio, assim Mais para Marshmallow, sabe Mas é bem gostoso Mas não é tão doce E esse aqui Deixa eu ver O que será que é esse Esse é o bico Do pássaro vermelho E aqui o nariz do porco O porco meio variado já Tá meio doentinho Ah Como será que tira isso aqui? Bom, só para lembrar vocês Que é dessa marca aqui Bip, tá? Ah sim Eu acho que arranca aqui Vamos ver Ah É tipo um pirulito Olha só Só que aí você põe na boca E fica com a cara Ou do porco Ou o bico do pássaro Ah, isso é muito legal Deixa eu ver qual que é o gosto Meio laranja Gente, esse é muito engraçado A minha amiga ficou muito engraçada Com o nariz de porco E E ele tem um gostinho doce De tutti frutti Apesar de ser laranja Esse sem dúvida Foi o que eu mais gostei Porque ele é gostoso E é engraçado também Você colocar No rosto Enquanto você está curtindo doce Fica super engraçado Eu duvido que você consiga Colocar isso no rosto E não dá risada Ou seu amigo não dá risada Deixa eu colocar aqui Opa Bom, então O meu voto Vai pro bico do Angry Birds Que eu achei o máximo Achei muito legal É gostoso E muito divertido também E aqui perguntei pra minha amiga Que experimentou Do porquinho Esse aqui é o que eu adorei E a minha amiga Gostou mais também Do narizinho do porco Que foi o que a gente Deu muita risada aqui E que também tinha Um sabor gostoso Mas ela gostou também Do de chiclete Esse aqui eu acho É esse aqui De chiclete Porém o preferido Da gente Foi esses dois E de vocês Qual foi o preferido Escrevam pra mim Nos comentários Ah, e não se esqueçam De curtir o vídeo Se vocês curtiram E se divertiram Com o nosso teste Dos doces do Angry Birds Até o próximo vídeo Gente Não se esqueçam De se inscrever no canal Tchau 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 Tchau